Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Preparei uma super dica pra vocês, tá? É esse laço arote aqui, gente, que é o laço formosura. Olha que escândalo que ele ficou com essa tiara. E essa dica aqui, ó, você já vai encontrar aqui no canal. Então, pra isso, você deixa o seu joinha, porque é muito importante pro canal, tá? O seu like. E ativa o sininho, pra você não ficar por fora de nada, gente. Nada, nada, nada. Então, ó, vamos lá, vamos aprender a fazer esse arco, essa tiara, né? Maravilhosa. E pra fazer essa tiara, o que nós vamos precisar, tá? Aqui eu já deixei prontinho, tá? Olha que lindo, você vai ver essa dica aqui. Olha que escândalo. Deixei o arquinho também, ó, todo prontinho na cor rosa e azul, tá? Fita, eu tô usando a laço mania, gente, pré-espontada, tá? Azul e a rosa, que são essas daqui, ó, tá? Você encontra um ótimo, um excelente preço no site da Pintando e Bordando. O link do site sempre fica na descrição do vídeo, tá? Eu super recomendo. Então, vamos lá. Pra fazer o laço, nós vamos trabalhar com quatro medidas, tá? Da fita número nove, deixa eu tirar aqui, botar aqui. Ó, número nove, que é 38 milímetro, de 35 centímetros, tá? Ali, ó. 35 centímetros, serão duas partes azuis, que aqui eu escolhi, duas azuis e duas rosas, tá? Pra fazer a base, tá? Eu escolhi a fita rosa pra ser o tamanho maior e a azul pra ser o menor. Porém, você pode estar brincando com as cores, tá? E vou usar gabarito de 12 centímetros, tá? Então, vou passar a medida pra vocês. Ó, a fita rosa, que é a maior, nós vamos usar pra esse modelo de laço, 53 centímetros. E a azul, que é menor, 27 centímetros, tá? O assunto vai ficar sério. E eu vou começar, tá? Na base do laço, porque tem dica importante, tá, gente? Na hora do alinhavo. Porque o alinhavo, ele faz toda a diferença. Ele é a alma do laço. Então, ó. Eu vou pegar aqui, vou fazer um cruzado. Mas, ele, como que faz um cruzado, ó? Eu coloco na parte do meio, aqui, tá? E faço isso, daqui. Aí, eu vou botar um pregador, tá? Aqui atrás, vem reto. Aqui, cruza, tá? Aqui atrás, é reto. E aqui, cruza. Quando chegar nessa parte aqui, você vai dar aquela ajeitada. Ó. Prontinho. Vou colocar por dentro, ali, ó. Dentro. E você vai colocar uma ponta sobre a outra. Feito isso aqui, você vai dar aquela arrumada, tá? Ó. Aqui, vou arrear. E prontinho. Agora, eu vou pegar essa parte azul. Vou aqui na parte de trás. Então, ó. A parte de trás é essa. E vou dar uma volta aqui, deixando um pouco frouxo, tá, gente? Não puxa muito, não. Porque, se não, vai repuxar a fita. Aqui, ó. As pontas têm que passar, tanto do lado, quanto do outro, ali. Tá vendo? Aí, feito isso aqui, você pode colar com a cola de silicone. Vou botar um alfinetinho, só pra dar um apoio aqui, ó. Tá? Preso. Botei o alfinete. Ó. Prontinho. Então, vamos pra linha, gente, ó. Aqui, eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar pela parte de cima, tá? Ó. Um. Pulo aqui. Dois. Olha lá, já posso até puxar. Três. Tirar aquele alfinete, já que eu tô segurando, tá? Quatro. Quatro, vem pra cá. Cinco e seis. São somente seis pontos, tá? Vamos tirar. Peraí que agarrou aqui. Vou tirar aqui a base do gabarito. Vou puxar e empurrar, tá? Eu puxo desse lado e empurro desse, ó. Ali. Olha que coisa linda que ele fica, tá? Prontinho. Mas, ainda tem mais um detalhe, tá? Espere na hora da montagem, porque vai ter dica aqui, hein? Pra mostrar pra vocês. Então, ó. Vou deixar aqui. Pra gente começar agora no laço. Então, eu vou pegar aqui, ó. As quatro fitas. Elas estão com as pontas já seladas, ó. Prontinho. Prontinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Vou dobrar. Vou pegar a fita métrica, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Vou marcar quatro centímetros e meio. Se você sentir dificuldade, se bota assim, ó. Um alfinete. Bem aqui no meio. Ó. Um alfinete. Acho mais fácil fazer assim, pra vocês, ó. Pra quem tiver começando agora, tá, gente? Então, ó. Quatro centímetros e meio. Na outra fita, eu vou marcar diferente, tá? Agora, eu vou virar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Quatro centímetros e meio. E vou colocar um alfinete aqui. Ficando virado dessa forma aqui, ó. Um pra cada lado. Tiro do meio, tá? Agora, vamos lá. Deixa eu selar aqui, ó. Então, ó. Selar a outra ponta também, que eu tinha esquecido. Agora, ó. Vou dobrar ao meio, tá? Eu marquei. Quer ver? Vou fazer isso aqui dobrado, pra vocês verem. É muito importante essa dica aqui. Esse alfinete de cima, tá virado pra cá, né? Então, esse daqui, tem que estar virado para o outro lado. Essa forma de marcar aqui, já vai ser diferente, tá? Ó. Você vai dobrar ao meio. Certinho. Aí, você vai pegar a fita métrica. Vai medir aqui, ó. Quatro centímetros e meio. Aí, você vai colocar uma, um alfinete aqui, e um alfinete por baixo. Ó lá. Nessa posição aqui, ó. Pera aí, ó. Aqui. Marquei os quatro centímetros e meio. Agora, eu vou abrir. Aqui, eu viro pra cá. E aqui, eu viro pra cá. Ficou desse jeito aqui. Tá vendo? Olha lá. Um alfinete tá pra cima, e o outro tá pra baixo. Eles estão batendo aqui, e aqui, o oposto. Tá vendo? Agora, você vai fazer o quê? Você vai pegar e fazer essa dobra aqui, ó. Olha lá. Dessa forma aqui. Aí, eu vou botar um pregadorzinho pra segurar. A outra fita, nós vamos virar ao contrário, ó. Alfinete com alfinete. Dobrar pra vocês verem, ó. Você vai pegar aqui o meio. Olha lá. Ponta com ponta. Aí, você vai arrastar pro lado. Fazendo um V, tá? Aí, você vai pegar. Aí, eu pego e boto o pregador pra poder ajudar. Um ficou virado pra cá, o outro pra cá. É muito importante você fazer essa observação desde a hora de marcar o alfinete, tá? Então, eu vou começar por esse aqui, ó. Eu vou pegar aqui, tá? E vou jogar essa parte pra trás. Olha lá. Dobrei. Essa daqui pra cá. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou jogar pra cá. E vou pegar essa parte aqui e vou jogar pra cá. Tá vendo? Ó. Tiro os alfinetes, se for da sua preferência. Se você quiser ainda continuar segurando, ok. Boto aqui um prendedor pra poder segurar. Olha lá. Esse aqui, tá virado pra esse lado. Agora, nós vamos fazer o mesmo aqui, ó. Então, agora, ó. Eu vou pegar aqui, tá vendo? O V. Eu vou pegar essa parte que tá por cima, jogo pra trás. Agora, pego essa azul e jogo pra trás, tá vendo? Agora, essa daqui, eu vou trazer aqui, tá? E essa daqui, eu vou trazer aqui. Quando você quiser, igual eu fiz aqui, com a fita azul por cima, você faz nessa forma de montagem. Se você quiser com o rosa, você vira o azul pra cima, tá? Então, ó. Prontinho. Ali. Ficou cada um pra um lado. Agora, nós vamos para o alinhavo. Então, ó. Um. Dois. Deixa eu segurar firme. São seis pontos de cada lado, ó. Três. Quatro. Cinco. Ó. O cinco eu parei aqui, tá vendo? Agora, o seis, ele vai pegar a ponta e essa ponta aqui, ó. Tá? Ó. Seis. O sete. Agora, o sete, ele vai pegar essa ponta aqui e aqui, juntinho, ó. Sete. Agora, ó. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze pontos. Vamos fechar. Ó lá. Puxar. Segurando, tá? O alinhavo dessa forma aqui, bem retinha. Bem bonitinho. Vamos voltar com a agulha. Tá? Não pode ficar torto, tá? Então, ó. Voltando. Ó lá. Prontinho. Agora, eu já posso cortar. Vou dar uma selada aqui e vou deixar aqui. Agora, eu vou dar um nozinho, tá? Tirar esse excesso. E vamos lá novamente, tá? Só que agora, eu vou começar por cima aqui. Na parte de cima. Então, deixa eu tirar aqui. Arrumar a fita. Tá? Então, ó. Um. Peraí. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ó. Essa fita rosa aqui. Vou botar aqui pra me dar uma firmeza. Então, ó. Você pode segurar com o bico de pato também, tá? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Parei no cinco aqui, ó. Agora, o seis, gente, ó. Eu vou pegar aqui. O seis tem que pegar essa ponta junto com essa ponta. Agora, ó. Vou arrumar aqui. Sete. Eu pego essa ponta aqui junto com essa. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Puxar. Agora, ó. Fechando e puxando. Depois eu selo aqui, tá? Segurei. Pra voltar. Prontinho. Prontinho. Olha. Ó. Ok. Agora eu corto a linha. Vou dar uma selada aqui. E vamos para o acabamento. Aqui eu vou unir. Tá vendo? Olha que lindo que ele fica. Então, eu vou pegar aqui, ó. Cola quente. E vou segurar até a consistência voltar. Gente, pra colocar um aplique de bailarina que também fica muito lindo. Dá pra colocar um nome curto também. Porque ele é um lacinho que aqui no meio colabora, tá? Então, ó. Vou esperar voltar aqui a consistência. Então, ó. Voltou. A consistência já está colado, tá? Agora eu vou pegar aqui pra preparar pro acabamento, tá? Bom. Se vocês pararem pra ver, essa parte aqui é a parte de baixo. E essa aqui é a parte de cima. Eu quero usar a parte de baixo. Por quê? Porque quando eu coloco a parte de baixo, ele faz essa união aqui. Tá vendo? Eu acho que... Eu gostei muito mais, gente. Pode observar que aqui, ó. Ficou exatamente assim. Tá vendo? Olha lá. Parece que ele tá unindo. Então, eu vou usar a parte de baixo da base, ó. Cola quente. Eu vou colocar o laço bem no meio, ali, ó. Parece que ele continua um sobre o outro, ó. Olha que lindo. E aqui atrás também. O acabamento fica perfeito, tá? Agora eu vou fazer o acabamento já direto no arquinho. Então, ó. Eu vou botar desse lado aqui. Ali, ó. Tá? Então, vamos lá, ó. Vou passar cola quente. Vou... Você pode fazer o modelinho também. Ui! Caiu a linha. Você pode fazer o modelinho também, tá? Do dois em um. Fazer esse acabamento aqui no bico de pato. Mas, eu prefiro fazer direto, gente. Acreditem que tem muitas clientes minhas procurando arco, tá? Que as filhas estão se preferindo o arco. Então, agora eu vou medir, ó. Pra poder cortar o excesso da fita número dois. Então, vamos lá. Ó. Direitinho. Então, peraí. Colocar aqui. Cola quente. Então, ó. Comecei pela lateral, tá? Pra ficar bem preso. Até porque a pérola vai cobrir. Então, cola quente. Vou soltar aqui. Pra poder passar novamente. Cola quente. Cola quente. Essa dica aqui, tá? Desse bordado. Vocês vão ver no canal, tá, gente? E o link vai estar disponível na descrição do vídeo, assim que ele estiver no canal. Olha que escândalo que ele vai ficando, gente. É apaixonante demais. Então, ó. Cola quente. Bora. Tá? E cola quente. É apaixonante esse modelo. E esse acabamento aqui. Eu estou apaixonada, gente. Apaixonada mesmo. Olha que lindo. Uma peça maravilhosa. Ó. Vou botar agora a etiqueta. Pra poder assinar. E finalizar. Olha que escândalo que ficou. O que vocês acharam? Olha isso, gente. Maravilhoso. Vou trazer esse modelo aqui na fita número 5 feito, tá? Para bebê. Aguardem que vocês vão amar essa dica. Me diz aí o que vocês acharam. Ah, bom. Sugestão de preço, gente. Menos de R$ 30,38. Não dá pra se vender. Tá maravilhoso demais. Então, ó. Porque tem o trabalho da pérola. Todo um trabalho manual. Bom. E a mensagem que eu deixo pra você hoje, tá? Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Marília, por que você diz tanto sobre sonhos? Gente, ninguém vive sem objetivo. E não tem nada melhor nessa vida e mais lindo do que sonhar. Você sonha em ser feliz. Você sonha em ser uma grande laceira. Você sonha em ser mãe. Você sonha em ser reconhecida. Tudo na vida é um sonho. E você tem que sonhar. Mas você também tem que acreditar nos seus sonhos. Porque se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Deus, ele realiza grandes sonhos. Deus, ele é Deus de realizações. De realizar sonhos. Se ele é um Deus que abre portas onde não tem parede, o que ele não pode fazer na sua vida? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima dica. e até a próxima dica.